Por que será que os militares se calaram em relação à gestão entreguista e corrupta de Temer e apoiaram a prisão irregular de Lula? Lula já foi preso pela ditadura militar em 1981, por 31 dias, quando era presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista. Lula cometeu o crime de levar os metalúrgicos à greve em busca de aumento salarial. Lula foi preso, o sindicato sofreu intervenção, afastaram a diretoria eleita e colocaram os interventores no sindicato. Foi a primeira grande greve contra a ditadura militar. E agora, em abril de 2018, na véspera do julgamento do ABC Corpo de Lula, o comandante do exército, o general Vilas Boas, disse que repudia a impunidade. Não claro recado ao STF no julgamento de Lula. De forma covarde, o STF negou o abescorpos de Lula, rasgando a Constituição Federal, que não recepciona prisão em segunda instância. E Lula é um preso político, segundo a ONU. Não existe nenhuma prova contra Lula. Depois de mais de três anos de investigação e usando toda a máquina pública, o procurador da Lava Jato, Deltan Dalagnol, denunciou Lula ao vivo na Globo, quando ele mesmo disse Abre aspas, não tenho provas contra Lula, só convicção, fecha aspas. E em cima desta denúncia vazia, Lula foi condenado. A Lava Jato, chefiada então pelo juiz Mouro, nunca apresentou escritura ou qualquer documento válido que comprove a propriedade de Lula no imóvel do Triplex de Guarujá e muito menos para o sítio em Atibaia. Que eles alegam que Lula teria ganho como propina na Petrobras. Depois prenderam Lula com base na delação premiada do dono da OAS, Léo Pinheiro, que para diminuir sua pena, disse, sem qualquer comprovação, que teria feito a reforma milionária no Triplex. A pedido de Lula, que em troca daria à OAS vantagens ilícitas na Petrobras. Pasmem, essa reforma hoje sabemos que nunca existiu. Veja fotos e vídeos que comprovam a farsa. A sociedade não viu nenhuma declaração dos militares contra Michel Temer, que de forma inédita em nossa história foi denunciado três vezes por corrupção e completou ileso seu mandato. Golpista. Estranho que os militares, que sempre foram nacionalistas, inclusive participaram da luta da criação da Petrobras, ficaram calados quando Temer entregou a Embraer aos americanos e seguimos na entrega do nosso pré-sal. Michel Temer, com a omissão criminosa da Lava Jato, também foi autor da lei que isentou em impostos em um trilhão de reais às petroleiras estrangeiras, a mais favorecida a Shell. Ao invés de ir para a cadeia, Michel Temer é cotado para ser embaixador do Brasil na Itália. Na ditadura militar, dizem que Chico Buarque descobriu que a filha do general, o presidente Ernesto Geis, era sua fã. E Chico fez a música Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Os militares, ao que parece, não gostam de Lula, mas o povo gosta. Lula elegeu-se, reelegeu-se e saiu do segundo governo com 87% de aprovação. E ainda elegeu Dilma, sua sucessora, que depois, para mostrar que tem luz própria, reelegeu-se. Lula, além de conseguir o fato inédito do pleno emprego em seu governo, levou o Brasil a ser a sexta economia do mundo, passando a Inglaterra. Em seu governo, a Petrobras desenvolveu tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal. Por essa conquista, a Petrobras ganhou, pela terceira vez, o prêmio OTC, considerado Oscar da indústria do petróleo. Por isso que Lula, em 2018, foi líder em todas as pesquisas e na Duibop ganharia no primeiro turno. Só com a grande armação da justiça que conseguiram afastá-lo das eleições e assim ganhou Bolsonaro. Fica difícil entender essa aversão dos militares por Lula, pois foram os governos do PT de Lula e Dilma que mais investiam nas forças armadas. A Marinha construiu os primeiros submarinos atômicos nucleares e a aeronáutica adquiriu 36 caças supersônicos suecos de última geração. No governo anterior de Lula, veja a situação do Exército. FHC autoriza dispensa de recrutas do Exército com a decisão que o Exército vai economizar com refeição, pagamento de salário mínimo para recrutas e manobras militares. Por que será que os militares se calaram em relação à gestão entreguista e corrupta de Temer e apoiam a prisão irregular de Lula? Fica a pergunta. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipeta RJ, ex-diretor do DIESE, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.